Música Feirão, kit promocional, nada tem motivado os clientes. Carros novinhos, lançamentos do ano, todos no estoque. Nesta concessionária, as vendas no varejo caíram em mais de 7% de junho para julho deste ano. Devido a situação que o país se encontra, as pessoas ficam receosas, efetivamente, de comprar veículos novos, de contrair empréstimos. Então, sempre aquele receio de não saber se no dia seguinte ele continua empregado, se não continua empregado. As concessionárias estão vazias. A taxa de juros está em alta, pode variar de 0,99% a 1,65% no caso de um financiamento pelos bancos. Ah, e por falar em financiamento, o Banco Central divulgou que houve uma redução de 6,1% no número de concessão de crédito para quem tentou comprar um carro nos primeiros seis meses deste ano. O grande vilão de todo esse mercado, na minha opinião, é a restrição do crédito. Enquanto os bancos estiverem restringindo o crédito, nós teremos ainda essa demanda muito baixa em função dos valores agregados. João Neto é presidente do Sindicato dos Veículos Automotores do Amazonas. Ele ainda diz que, neste momento, quem tem crédito na praça consegue fazer um bom negócio. Porém, a expectativa do setor é de retração. Se nós não tivermos uma recuperação, nós devemos chegar ao final do ano em torno de 25% a 30%, menor do que a média do mercado que nós vimos nos anos anteriores. E no meio de tanta turbulência econômica, os brasileiros estão cuidando melhor do próprio carro. As assistências técnicas estão faturando, inclusive, no primeiro semestre, cerca de 30% a mais, se comparado com o mesmo período do ano passado. Quando você tem uma queda na venda de veículos novos, automaticamente é uma passagem maior pela assistência técnica. Já que os carros zero permanecem ali, sem data prevista para sair da loja, As empresas que atuam com veículos seminovos apresentaram 15% de aumento no primeiro semestre deste ano.